No dia em que se celebram os 95 anos de história, a Associação de Futebol de Viseu ainda não pode desembrulhar a prenda mais desejada, mas fica a satisfação de o fazer dentro de poucas semanas. Atualmente decorrem os últimos trabalhos na nova academia, que dentro em breve será inaugurada. Todo este trabalho, todos os corpos sociais que passaram pela Ação de Futebol de Viseu nestes anos todos e que têm engrandecido a própria Associação a nível nacional, que prestígio que tenha, é realmente uma academia que está há poucas semanas de ser inaugurada e que vai ser a cocluxo do distrito para todas as coletividades, entidades do distrito, não só de Viseu, mas do distrito, e que ficamos com espaço próprio, com o ralvado natural, com o ralvado sintético de 11, com vários balneários, várias instalações para, mais cedo ou mais tarde, salas e auditórios, com espaço próprio, em termos quer das seleções, quer dos árbitros, quer de toda a coletividade do distrito, através dos protocolos que estamos a estabelecer com todas as câmaras municipais, em que vai fazer com que, quer as seleções, quer os árbitros, quer tudo e qualquer atividade, mesmo em termos de diversão, da área de recreativa e lazer, possam usufruir e de, além de praticar o desporto pelo desporto, mas também evoluir em termos competitivos e termos melhores atletas e equipas a nível nacional. Nesta data tão simbólica, outro dos desejos e que, entretanto, tem vindo a ser concretizado, é a retoma total das competições. Com a máquina em andamento, é a altura de olhar para o futuro e de almejar novas conquistas. Nós agora, e com a sair quase da pandemia, nós também queríamos que as nossas competições decorressem normalmente, que já há mais de ano e meio que não decorrem, também entrarmos nessa normalidade para podermos aumentar o número de praticantes do distrito e aproximarmos ainda mais das associações a nível nacional, apesar de já termos várias equipas a nível nacional, desde o futsal ao futebol no patamar mais alto, como a nível das várias equipas de futsal nas competições nacionais e de futebol, incluindo quer o Ferreira de Aves, Castro Dair, o Tondelo Académico, a nível de futsal as várias equipas, os gigantes, o São Martim de Mouros, o ABC de Nelas, o Viseu 2001 e a equipa B do Viseu. Então, queremos aumentar mais esse score a nível nacional de equipas com qualidade e com quantidade e não descurar as nossas equipas distritais, porque nós nos últimos dois anos conseguimos aumentar o número de equipas filiadas de 88 para 93 no ano passado e este ano 93 para 95. Agora a pandemia trouxe-nos aqui um pequeno retrocesso, um passo para trás em número de praticantes e queremos neste próximo ano estabilizar para chegar ao centenário realmente e sermos, aproximarmos mais do topo, nós consideramos uma associação de topo, faltam-nos ainda algumas situações para estarmos ao nível das 4 ou 5 melhores, mas estamos lá muito perto em termos de ranking e o meu objetivo do meu mandato, que é até 2024, é crescer ainda mais para depois então no centenário estarmos, e não esperemos mais nenhuma pandemia, que isto foi um golpe duro para nós e para todas as pessoas do país e queremos dar força aos pais, aos clubes, aos praticantes para se sentirem seguros para a curto prazo, porque isto é curto, recuperarmos esses patamares e aumentar bastante. A própria arbitragem que esteve arredada dos patamares profissionais durante há alguns anos aqui na Associação de Futebol de Viseu, o estado de regresso com alguns árbitros, é também um facto de realçar? Sim, foi um trabalho que tivemos já há vários anos, não é? E eu que também venho, estive ligado à arbitragem, conseguimos nos últimos anos, a nível de futsal já temos vários árbitros no patamar mais alto nacional, temos um árbitro internacional de futebol de praia, temos uma árbitra no futebol também assistente internacional, árbitros conseguimos, como disse, neste ano e no ano passado colocar mais de dois árbitros realmente nas competições profissionais, mas ainda queremos continuar a evoluir, temos que apostar na base, porque há muitos jovens também a desistir com esta pandemia, continuamos a apostar na base para depois atingirmos nos próximos anos o patamar no topo e, atenção também, porque nós, Viseu, somos das poucas ações do país que temos árbitros para todos os jogos, isso é um fator a preservar e a validar e que muitas pessoas não valorizam, mas há várias pessoas do país que não têm sequer árbitros a todos os jogos, na nível dos seus campeonatos distritais. José Carlos Lopes destacou ainda o papel de todos os membros da Associação de Futebol de Viseu, dos clubes e das autarquias, que têm tido um papel importante para que as coletividades enfrentem as dificuldades provocadas pela pandemia. E aí